Hoje a gente vai fazer o review do Ovo de Páscoa de R$ 150,00 do Eric Jacquin. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Bocchi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai fazer o review do Ovo de Páscoa do Jacquin. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Já ativa aí o sininho de notificações. Eu sei que tem muitos de vocês que estão assistindo e o botãozinho de inscrever-se aqui embaixo está vermelho. Então já clica ali para se inscrever e deixa o like no vídeo que é muito importante para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente. Esse ovo aí que veio direto do Distrito Federal, né? O presidente que mandou. Ai, ai, meu Deus do céu, meu pai do céu. Esse é o restaurante do Eric Jacquin, o presidente, um dos restaurantes. E gente, eu comprei esse aqui por encomenda, tá? Entrei lá no Instagram, fiz a encomenda, paguei e eles entregaram aqui em casa. O ovo custou R$ 150,00 e teve mais a taxa de entrega. Que foi? R$ 8,00. R$ 158. R$ 158,00. E o ovo pesa 470 gramas. Bom, é isso que a gente vai ver, porque temos uma balança aqui e a gente vai pesar. Olha só, o ovo vem dentro dessa sacolinha aqui. Bonito! E esse é o ovo do Eric Jacquin. Hum? Antes de você abrir, nunca pensei que a gente ia ficar assim tão importante, tão famoso, que a gente ia chegar perto do ovo do Jacquin. É, não tenho certeza. Caraca! Um ovo. Um ovo, só um ovo, é monobola. Eu vou abrir aqui, vamos tirar ele da embalagem. E eu queria deixar registrado que esse é o ovo de Páscoa mais caro que eu já comprei na minha vida. E nem foi pra mim, foi pra fazer vídeo. R$ 150,00. Hoje em dia, pelo menos pra mim, eu só ganho o ovo de Páscoa se eu comprar. Então esse aqui é o meu presente de Páscoa, o meu ovo de Páscoa. E ó, vou tirar ali o acrílico agora. Calma, calma, calma. Momentos de tensão. Ele não tem a divisória, né? Que louco. Não tem a divisória. E ele é que sabor? Ele é no sabor de chocolate ao leite com avelãs cristalizados. Tinha outros sabores pra pedir ou só esse? Tinha esse sabor aqui e tinha um sabor que era de chocolate amargo. Porque chocolate não dê bom dia pra família dele. Ele é diabético. Ele é meio amargo, idiota. Com frutas cristalizadas. Como eu sou mais fã de chocolate ao leite, a gente vai comer esse ovo com certeza, eu pedi o de chocolate ao leite. E esse aqui é como se fosse a versão do Jacquin do Ferrero Rocher, né? É, e vamos combinar uma coisa. O menino, o Jacquin, ele sabe ganhar um dinheiro, né? Mais ou menos. Tem certeza que não foi ele que fez esse ovo aqui, mas ele deixou botar a moedinha com o rosto dele aí. Vocês viram que legal, gente? Eu achei, assim, a embalagem, a apresentação dele realmente muito luxuosa, como se fosse um presente mesmo. Acho que isso aqui seria muito legal pra você dar de presente pra alguém muito especial. E que gosta de chocolate, né? Não criança, porque criança, ela gosta mais do brinquedo do que do ovo de chocolate. Então, nesse caso, é melhor pegar aqueles lá do supermercado que vem com brinquedinho dentro e tal, que eu acho que uma criança vai gostar mais. Pelo menos, quando eu era criança, eu gostava mais desses com brinquedo. E aí, a balança tá aqui do lado, ó. A balança, inclusive, da Groves Suplementos, que você pode comprar lá chocolate fit pra sua Páscoa com o cupom José. O site vai estar aqui na descrição. Deixa eu tentar tirar aqui. Eita! Caraca! Tem uma rosquinha de chocolate embaixo. Tem, pra sustentar o ovo. A gente tem que pesar ela junto, né? Tem que pesar junto, claro. É chocolate, tá valendo. Que legal, moleque. Ó, 490, veio mais que o prometido. É, tava falando que vinha 470 gramas de chocolate. 20 gramas da base aí, ó. Não, só a base é 57 gramas. É, então é contando a base mesmo. E, ó, pra ter uma noção aí, eu pesquisei e ele tem 490 gramas, 150 reais. O ovo de Páscoa da Lacta, 360 gramas, 85 reais. Então, assim, comparando com o ovo de mercado, até que não tá exorbitante. Porque mais quantidade, o preço é um pouco maior. E é um tipo de ovo de Páscoa mais premium, né? Que se encaixaria na categoria, tipo, Copenhague, Lindt, tipo... Acho que ele quer entrar mais pra esse mercado. Sim. E, amor, você acha que eu pego uma faca pra cortar? Então, eu não tô vendo a divisória dele. Isso aí que eu fiquei confuso. Normalmente, o ovo, ele tem uma divisória no meio, né? E esse aqui, ele não tem. E outra, eu achei o chocolate também super bem temperado. Já tá há alguns minutos que tá fora da geladeira. E ele não tá derretendo, ó. Ah, é verdade. Coisa que, quem viu o vídeo onde eu tentei fazer o meu próprio ovo de chocolate, não deu muito certo, né? E eu tô, desde aquela época, tentando fazer. E até hoje não acertei. E até hoje não acertei. Cozinha intuitiva aqui, reinando como sempre. Depois que você acabar de assistir esse vídeo, assiste aquele lá. Eu tentei fazer um ovo de páscoa de pudim. E, como vocês sabem, minha cozinha, ela é intuitiva. Eu não gosto muito de seguir receitas. E, na maioria das vezes, nunca dá certo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá assistir aquele vídeo. Que o YouTube não entregou muito, mas que tá muito divertido. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quem gosta de vir fazendo as receitas, em vez de comprar, assiste aquele vídeo lá que você vai gostar. Então, eu vou pegar uma faca aqui pra gente cortar esse ovo. Não, que faca? O quê? Tamo aqui em cima da tábua de corte. Vou quebrar ele aqui em cima. Não, quebrar? Que dó. Não, mãe. Tão bonitinho. Quebrar pra ver o brinquedinho dentro. Não tem brinquedo dentro. Não, mãe. Dá uma batida aí na tábua. Olha. Nossa, é duro, hein? A casquinha dele é bem grossa. Ai, não tá quebrando, ó. Caraca, chocolate duro, velho. Imagina na cabeça. Ó, tá indo, tá indo. Nossa. Uau. Gente, ele é muito recheado por dentro. Por essa eu não esperava. Olha isso. Caraca. Olha o tanto de avelã que tem dentro do ovo. Nossa, ele vem recheado de Bavarian Nuts. Nossa, isso aqui eu acho que tá até melhor do que Ferreiro Rocher, hein? Nossa, eu tô salivando. Eu já vou começar a provar. Olha como que vem a avelã. Ela tá em volta aí, em chocolate. Parece ser um açúcar também em volta dela. Já tô salivando, já vou experimentar. Cocó. Realmente cristalizado. Desenha o barulhinho da crocância da avelã. Nossa, que delícia. Tá parecendo um Bavarian Nuts mesmo. E vem um monte, hein? Ele vem inteirinho, ó. Lotado. E a casca dele é grossa. O bicho é casca grossa. Eu vou pegar um pedaço só da casca. Eu quero ver como que é. É, mas... Sem a avelã. Ele não faz o snap, né? Que chama. Acho que é porque a casca é muito grossa. Talvez se fosse um pouquinho mais fina, fizesse. Nossa, que cheio do negócio. Tem um cheirinho de chocolate ao leite muito gostoso. E na própria casca do chocolate também tem bastante desse cheirinho do avelã. Lembra muito um Ferrero Rocher. Só que numa versão mais parruda, né? Do Ferrero Rocher. Porque o Ferrero Rocher, o ovo de Páscoa, é aquela casquinha bem fininha. Que eu adoro. Particularmente, meu chocolate preferido, Ferrero Rocher. E o ovo também. Se vocês quiserem me dar de presente, eu aceito. E esse aqui é uma versão caseira do Ferrero Rocher. Não é caseira, né? Porque a gente comprou, mas é como se fosse uma versão gourmet do Ferrero Rocher. Que pra mim já é um ovo super gourmet. Legal que elas vêm coladinhas aqui na casca, ó. Nossa, só de pegar nelas já dá pra ver que é crocante. Bom, eu tô curioso pra saber. O que que tem dentro desse biscoito aí, esse donut? Isso aqui foi uma surpresa, né? Que a gente achou embaixo da caixa pra sustentar o ovo. E é só chocolate ao leite. Chocolate puro. Puro. E diferente de alguns ovos de Páscoa que a gente vê, que tem aquele chocolate que até parece que tem açúcar dentro. É muito açúcar. Esse aqui, ele é um chocolate ao leite na medida. Ele não é muito doce. É aquele chocolate ao leite pra quem realmente gosta de chocolate doce, mas não é exagerado o doce dele. Muito bom a qualidade do chocolate que ele usou. Como se fosse ele que tivesse feito, né? Sabe o que eu gostei? Da moedinha com o rosto dele. Isso aqui que dá todo o toque especial, né? De ser do jacã. Só que ela tá desmanchando, ela não tá querendo sair. Tá super colada no ovo. Achei que ia comer a moedinha inteira, ó. Nossa, super colada. Claro que super bunder. Eu vou pegar um pedacinho aqui. O que será que é esse dourado que eles usam? É, tinta comestível dourada. Tinta comestível? Será que não é ouro? É. Pelo preço, né? 150 reais. Tinha que ser farelo de ouro. Pinto de ouro. Não, mas eu gostei bastante. Me surpreendi até. Porque eu queria não ter gostado, pra poder falar mal. Mas não tem do que falar mal desse ovo, a não ser o preço. Ele tá muito gostoso. Vou ficar até o final do vídeo comendo essas avelãs aqui. Tá igualzinha a Bavaria Nuts que você falou. É? Aham, super crocante, com açúcar por fora. E com um toquezinho extra, né? Do chocolate. É, ó. Fizemos em cima da tábua de carne, a tábua de chocolate. Tá parecendo aquelas sobremesas de restaurante chique, que eles vêm, colocam numa tábua e fazem na tua frente. Você tem que comer com as mãos. Só que triturada, né? Mas e aí? Eu quero saber. Você compraria esse chocolate pra dar de presente? Compraria esse chocolate pra ser o seu ovo de Páscoa? Olha, eu daria de presente pra alguém muito especial. Eu compraria de presente pra dar pra você. Você acha que é um bom presente? Eu acho que é um bom presente. Compraria de presente pra mim também, porque eu gostei bastante. Achei que valeu a pena. Tava com medo de não valer a pena, né? E ter gastado 150 reais à toa. Só que é claro, gente. Se você for pegar os ingredientes no supermercado e fazer na sua casa, nunca na sua vida que você vai gastar 150 reais. A questão é, você tem habilidade pra fazer isso aqui na sua casa, ou você vai fazer tipo eu, assim? Que não consegue temperar o chocolate, que dá tudo errado nas suas receitas. Se você é uma negação na cozinha, vale a pena pagar e outra pessoa fazer bem feito pra você. Agora, se você manda super bem, consegue fazer tudo certinho em suas receitas, daí vale a pena você comprar os ingredientes e fazer em casa, porque... É simples, né? É, o chocolate ao leite, avelã com açúcar e chocolate, e só basicamente isso, avelã e chocolate. Avelã e chocolate, verdade. Inclusive, eu vejo um menino no TikTok que ele tava reproduzindo as receitas. Ele comprava de ferreiro rochê, daí ele fazia em casa e mostrava quanto que ele gastava. Aí, tipo, de 80 reais que ele gastava no ovo, no ovo da própria marca, ele fazia em casa por 20, por 30 reais. Sim. Então, é uma opção aí, se você não tem grana pra fazer um ovo assim, você pode tentar fazer na sua casa aí, comprando os mesmos ingredientes. Que se de tudo, de tudo, não ficar bonito... Vai ficar bom. Vai ficar gostoso. Pode ter certeza, que as receitas que a gente faz aqui em casa, nunca fica muito bonita, mas sempre fica muito gostoso. E o Jacquin tá servindo os ovos no restaurante dele também, né? Na verdade, pelo que eu vi, esse ovo aqui que eu comprei, e o outro ovo que é de chocolate amargo, é só por encomenda. Eu não sei se ele tá servindo no restaurante. Mas o restaurante, ele tem uma opção de meio ovo, que custa 65 reais. E do que ele é feito, amor? Ele é feito com chocolate ao leite, mousse de chocolate, creme aromatizado com conhaque, avelãs cristalizadas, creme de maracujá, biscoito umedecido com licor de cacau. Nossa, deve ser gostoso, hein? Esse é diferenciado. Tinha que vir esse aqui. Por essa descrição... Esse aqui é só chocolate e avelã, irmão. É praticamente metade... Não, menos da metade do preço. Menos da metade. Achei bem legal também essa opção, mas a gente teve que escolher um pra provar, né? Torcendo ainda pra esse vídeo se pagar. Então, compartilham ao máximo aí esse vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo pra ajudar a gente a pagar esses 150 reais desse ovo. Que eu não me arrependo por nem um segundo, porque enquanto o José falava, eu tô aqui comendo ele sem parar. Acho que eu já comi até metade do ovo. Hum! Deixa eu ver. Bom, né? Caraca, igualzinho o Bavarian Nut. Igualzinho. Também tem essa lembrança do Ferreiro Rocher. Eu gostei bastante, aprovado. Se você tá procurando um ovo de Páscoa especial pra você dar pra alguém aí nessa Páscoa. Eu acho que o ovo do Eric Jacquin vale, sim, super a pena. E eu acho que não deve ter muita disponibilidade. Então, já corre lá pra comprar. Comenta aqui embaixo qual que é o seu tipo de ovo de Páscoa preferido. Assim, o que você quer ganhar de presente nessa Páscoa, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha esse vídeo se você gostar. E clica nesse outro vídeo aqui pra assistir a receita de ovo de Páscoa ou de Pudim que eu fiz aqui no canal e tá demais. Tá super engraçada, vale a pena assistir. Vou ficando por aqui, comendo todo esse meu chocolate. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! A mão tudo cagada.